Cúdia galera, Cúdia que eu estou por causa, hoje é 22, 22 de junho de 2023, estou por aqui com o meu grego, Cúdia Cúdia, é para o choque, em algum cantinho do Brasil, Cúdia Cúdia. Cúdia, é para o choque. Cúdia. Cúdia, Cúdia que eu estou por causa. Cúdia. 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 Cúdia.